Música Mec e Mec e Família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado conheço aqui agora os militantes do MPLA infiltrado dentro da UNITA que querem a não realização do 13º Congresso marcado para os dias 2, 3 e 4 de dezembro Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Amiz TV A TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga Nós vimos que recentemente Adalberto Costa Júnior falou sobre essa situação dentro da UNITA Ele confirmou que há situação grave dentro da UNITA, tá entendendo? Mas ele disse, porra, quem é da UNITA trata os problemas da UNITA dentro da UNITA, não lá fora Adalberto Costa Júnior ainda foi mais longe ao questionar Por que empugnar ao invés de você concorrer? Por que vocês não concorrem? É simples, meus irmãos, concorrem Tá entendendo, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, antes de sabermos aqui quais são os cabecilhas que estão por detrás Dessa tentativa de anulação do 13º Congresso da UNITA Marcado para os dias 2, 3 e 4 de dezembro Eu quero pedir para vocês, internautas, patriota, angolanos Você que queres a alternância no país Você que solidariza com Adalberto Costa Júnior Mano, que queres que Adalberto Costa Júnior seja presidente de Angola Eu te peço, por favor, mano, se inscreva no canal Estou a olhar bem no teu olho Se inscreva, só os que estão de camisa nesse instante vão se inscrever no canal, ok? Inscrevam-se, por favor, é muito importante para nós E aí, se inscreveu? Ok, valeu Agora, você que queres anunciar, denunciar, fechar a parceria com o nosso canal Divulgar a sua marca aqui no nosso canal Esse ou você aí na descrição do vídeo tem lá uns links para a doação E tem lá uns contactos para isso que eu acabei de falar aqui Então, sem mais blablabla, sem mais delongas Vamos aqui para a notícia E aí, família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo É isto mesmo Você vai conhecer aqui Os supostos militantes Do MPLA infiltrado dentro da UNITA Que querem a não realização Do 13º Congresso da UNITA Marcado para os dias 2, 3, 4 de dezembro Eu pergunto para vocês Ao invés de não quererem Por que vocês não concorrem também? É simples Concorram E a família, em primeira mão Temos aqui a senhora Elisbei Xinjola Militante da UNITA E membro da comissão política Ela é uma das assinantes do requerimento remetido Ao Tribunal Constitucional Pedindo uma providência cautelar Para anular a data do Congresso da UNITA Marcado para dezembro próximo Ela é uma colaboradora do MPLA dentro da UNITA Missão dela é destruir a UNITA E adiar a esperança do povo angolano Mas esta informação Nem o Samakova E nem o Catiungo Vão te falar Tá entendendo família? É basicamente isso E em segundo lugar Temos aqui também O Felipe Mundensa Também militante da UNITA E membro da comissão política Também um dos assinantes do requerimento Remetido ao Tribunal Constitucional Pedindo uma providência cautelar Para anular a data do Congresso da UNITA Marcado para dezembro próximo Ele é um colaborador também do MPLA dentro da UNITA A missão dele é destruir a UNITA E adiar a esperança do povo angolano Mas esta informação Nem Samakova Nem o Catiungo Vão te falar Em terceiro lugar Temos aqui A nossa senhora aqui Mamá De nome Emanuela Oh Manuela dos Prazer Casoto Militante da UNITA E membro da comissão política Ela é também uma das assinantes Do requerimento Remetido ao Tribunal Constitucional Pedindo uma providência cautelar Para anular a data do Congresso da UNITA Marcado para dezembro próximo Ela é colaboradora do MPLA Dentro da UNITA A missão dela é destruir a UNITA E adiar a esperança do povo angolano Mas esta informação Nem o Samakova Nem o Catiungo Irão te falar Olá No quarto lugar Tem aqui essa senhora De nome Ana Flamena Domingos Militante da UNITA E membro também Da comissão política Ela é uma das assinantes Também Do mesmo requerimento Ela é uma colaboradora Do MPLA dentro da UNITA A missão dela É destruir a UNITA E adiar a esperança Do povo angolano Lamentável E tem outros Tá entendendo Tem o José Eduardo Tem um outro também Que cara bem pobre Epa São esses magias Que estão na frente disso tudo Agora Eu pergunto mais uma vez Aqui pra você Por que que vocês não concorrem Com a Delberto da Costa Júnior Ao invés De querer atrasar Por troca de valores Essa Flamena mesmo Da modelo É deputado Ex-deputado Já quer também Ser deputado Ela sabia Que não iria apanhar nada Por isso Andanha Bajulão Samakova Entre outros É lamentável Mano Lamentável Né família É basicamente isso Agora O dito dali Pra acrescentar Toda a situação Foi escrever isso O MPLA Pode jogar com o Tribunal Constitucional E seus colaboradores Dentro da UNITA Que tudo fazem Para destruir esse partido Só que A UNITA Vai sair desse Entrave Imposto pelo MPLA Afinal São 55 anos De experiência E de luta política Dos quais 27 anos De confronto E resistência militar Contra o comunismo Formação De capacitação Dos seus quadros Isso não é pouco É muito Não se pode menosprezar Este fato A UNITA Não se resume No seu presidente Muito menos Num grupinho De aventureiros A UNITA É uma estrutura Muito pesada Que me leva A pensar Que até o próprio Ex-presidente Da UNITA Não conhece o partido Que liderou Por vários anos Não seria desta Que seis indivíduos Ao serviço De João Lourenço Miala E Tavares Vão acabar Com a UNITA Por mais dinheiro Que o regime Tenha Para comprar Consciências deste O galo negro Sobreviverá E continuará A fazer história Só quem não estuda A história política E militar Da UNITA Pode duvidar Da capacidade Que a UNITA Tem para contornar Essa situação Os verdadeiros Patriotas da UNITA Não vão deixar Morrer um projeto Que vem de longe E custou vidas De milhares de pessoas Que acreditaram Na causa Defendida Pela UNITA O Jorge Valentim E as companhia Tiveram a mesma ilusão De acabar com a UNITA Mas hoje Vemos que Quem acabou mal E destruído São eles A UNITA cresceu E o poder Pode ser em 2022 Portanto Aconselho o povo angolano A se manter calmo E firme João Lourenço E seus colaboradores Tudo fazem Com vista A forçar Adalberto Costa Júnior A cair no jogo Deles Da oposição orientada Disciplinada E controlada Pelo MPLA Eles não tem noção Quem é Adalberto Costa Júnior Isso não vão esperar Adele Adalberto Costa Júnior É um homem de valores E de uma integridade moral Extraordinária Ele tem um propósito E vai mesmo Governar este nosso país Não se deixem Quebrar Com as manobras Do MPLA Adalberto Costa Júnior É o nosso candidato Em 2022 Os mais velhos E jovens Comprometidos Com os angolanos Não vão permitir A morte política Da UNITA Pátria Vida E dignidade A nossa geração Não pode falhar Por dito Dali Então é basicamente isso São essas pessoas E nós temos que estar Firme também E forte Falar aqui todos os dias Eu não me canso Está entendendo Eu juro mesmo Aqui vamos falar para vocês Não me canso As pessoas podem falar mal de mim Eu sei Que ninguém atira pedra Numa árvore que não dá fruta Eu não me canso Eu estarei aqui Defender Adalberto Costa Júnior Tete a tete E vocês sabem Que se Adalberto Costa Júnior errar Eu irei falar também Porque nós estamos a mudar O paradigma Do que o MPLA nos colocou Na cabeça durante anos É formatação O MPLA nos colonizou Está a entender O MPLA nos colonizou Mas graças a Deus Graças a Deus Nós vamos conseguir sair dessa Você vai conseguir sair dessa Depende de quem sou De você mesmo Então sem mais bela O vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram Sabem fazer Se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo E comentem Porque isso também é notícia Vocês não sabiam Saber a parte de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família A família neta A família de lua continua Os nossos contatos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Que essa menina é muito importante Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo A TV que chega a você Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau